Você fica também, Babila? Ah, tem. Mas não dá fogo, não, dá? Não, não posso ser se você não for. Mas, Babila, eu fiz fogo e ganhinho, hein? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha, tá, 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 tá. Gente, bom dia, vocês estão vendo tudo bem? Né, gente, senhor. Você não está bem? Graças a Deus. Graças a Deus quem também está aqui, chegou primeiro que eu. Mas, a notícia é boa. Vai, tá, né, até hoje você não quer que eu vá. Parabéns, papai, que eu tive o sucesso aí, lá. Quero ver você diferente, mas depois você tem que contratar para fazer uma acessibilidade. Estou com certeza que não dá para a aula. Não vou me botar, mas não vou. Desculpada, Lávia. Sim, claro. Mas o Ayrton falou que eu tinha participado na aula, é extremamente, aí eu estava falando na aula e a gente tinha 4 horas. Se você fizer um problema de um ano de tarefas e não conseguir contratar, as vezes o que faz com você? Se você tem a meia e não sei por que você quer se meditar, você não consegue se meditar, está muito fácil. Não consegue se meditar. Não consegue se meditar. Sério? Não, não tem que se meditar. Não é porque é muito fácil. Você tem que sentir. Não é para trás, você tem que sentir. Lembra que eu comentei com vocês, não sei se foi no início desse ano, ou no final do ano passado, que a gente tem uma revista que chama Guia de Fantástica. Ela traz tudo sobre a área de farmacêutica. De saúde pública, a indústria, a pesquisa, a medicamento, faz tudo dentro. E ela soltou no ano passado, na última edição de 2021. Dizendo tudo. Quer dizer que a gente tem que ver que você está falando. A tendência das vezes, é o quê? É o quê? Era começar a contratar o técnico em farmacêutica. Por que técnico personal? Porque vocês têm economia de tempo, porque em tese, eu tenho certeza de sim, vocês estão aprendendo a farmacologia, então vocês não despendem o tempo deles para ensinar balança no mundo, eu só despendo, eles só vão despender com vocês para ensinar balança no tempo. E aí, o que acontece? A gente começa a perder o dinheiro que é caro, a gente gosta muito, trabalhar com o dinheiro, a pressão do dinheiro é ruim, mas não é na hora de ser um vídeo esteticamente, não é nada. É pastor, é pastor, é pastor, por que mais? E aí, quando você fica bosta, você já não vai fazer o dinheiro. Aí você vai se perguntar, por que mais? Eu preciso que alguém lá no todo, ele não consegue nem ligar o dinheiro. Então, por exemplo, você é um gerente filândico, você está com o controle do palco, você está com o controle de mercado, você está com o controle de olhar o que for de valor. Por que? Não adianta se contratar com a ser minha gerente, se você não tem a visão de gerar o valor. E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Algumas redes começaram a testar isso, só que a drogazil viu que estava com o teste dando certo. Ela saiu na frente. Entendeu? A drogazil, por exemplo, sai uma reportagem depois disso aí, mostra que a drogazil já está na frente. Ela está trocando a galera. Então, por exemplo, você está lá, certo? Vamos supor que você não é técnico em farmácia. Olha lá, gente, eu não sei o que você foi o leitinho. Ah, você não foi o leitinho? Vamos lá, é pequena, né? Aí, você é uma técnica em farmácia para colocar no seu local. Entendeu? Porque ela já vai entender a atenção, gente, das lojas. É carreira. É você seguir carreira. Por quê? Quando tem um profissional que segue carreira, meio que enviar, você não conhece muita loja. Então, eu não perco tempo de ter o meu dinheiro treinando toda hora de profissional. Um profissional diferente, um profissional diferente. Porque você já está lá dentro. Essas gentes vão escutar muito essa frase. Tempo é dinheiro. E dinheiro não é. Aqueles custos a poder preencher a quantidade do mundo. Das 240 horas. Pode, tem que ser necessariamente na área de saúde. Sim. Necessariamente na área de saúde. 3 Por exemplo, eu já te compreenderei que existe uma pergunta que há 1 milagre de saúde. 5 Indústria 4.0 é a primeira da lei da gestão farmacêutica. E a segunda da lei da gestão farmacêutica está na área de gestão. Eu digo que geralmente as indústrias não querem espera nesse tipo de curso? Exatamente. Eu acredito que sim, viu, Miriam? Mas se não valer o seu currículo é serente. Eu ainda estou na 2.0. Gente, vamos lá, então. Esse que vou sentar, ele vai valer. Mas se você quiser fazer um outro, fica em seu critério também. Mas esse, por exemplo, que trabalha 6 horas, né? 6 horas. 15. Acho que já tem 160 horas. 6 horas por dia dá uns 17. É farmácia hospitalar, é isso. É só a manipulação. Mas aí, por exemplo, quando tiver de manipulação, e tiver, por exemplo, como você já tem a hora, eu vou priorizar que ainda não tem. Mas, por exemplo, sobrou a vaga. E aí, porque geralmente manipulação, a gente só tem manhã e tarde. E aí, se eu não conseguir alguma coisa, de repente, aí, por exemplo, fala, eu tenho manipulação. Aí, se eu não tiver, porque a manipulação, ela começa de 3 a 7 da noite. Geralmente, é o tempo mais difícil de eu colocar a gente. Aí, se eu tiver, por exemplo, sobrança. Se eu tiver, por exemplo, sobrança. Se eu tiver sobrança, já passei para todo mundo que estava precisando. Ninguém foi, e eu falo, aí eu posso te dar essa oportunidade, entendeu? Porque você já tem as horas completas, as horas notais. Não, eu vou te dar. Eu te dei, não te dei. Não, aquela vez é meu Brasil. Ele não vai querer assinar. Ele assina. Mas, se ele não assinar, o que você faz? Eu te dou a ficha. Você vai preencher e você vai receber. Você está pelo PROI, né? Aí, você pega o certificado do PROI. É, porque vai cortar o que está no seu certificado, entendeu? Se você quiser valer aquele da Minas Brasil, eu até assino para você, porque você tem o comprovante do PROI. Entendeu? Aí, o que que acontece? Se ele não assina, eu assino para você. Então, ela, o que que acontece? Só que, isso que eu não fiz, ó. Tem que ter remédio, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Isso, eu não fiz. Aí, ele não assinou para você. Tanto gerente, tudo é para nós, eu não queria assinar. Tá, mas se ele não assinar, pelo menos que o PROI, ele assina para você. Porque o que vale do PROI para você é isso aqui, ó. Esse certificado aqui, ó. Por exemplo, caso desse, se quiser aproveitar ele também, eu assino para você. Mas, senão, deixa de curtir. Beleza? Porque isso é de válido. Igual a do PROI, isso é de válido aqui. E aí, eu vou fazer o Brasil para vocês chegarem, inclusive, dentro das palestras, que eu acho que conta as oportunidades. É, conta as oportunidades. Perfeito. Perfeito. Isso vai ter o seu currículo. Então, é sempre as horas regulamentares. Isso tudo conta para as duas horas regulamentares. Aquelas duas minhas 40 horas. E aí, você tem que ter o seu currículo lá na sua casa? Não, porque, eu tenho que ter o seu currículo histórico, que ficava no... Você acaba dando essa nova experiência. Eu não vou fazer. Aham. É isso tudo. Viu? Quais as suas horas regulamentares. Viu? E aí? Qual? Mas é porque precisa para comprovar que você compõe isso no médico. Mas aí, por exemplo... Tá aí, o aí na outra. Então, eles te devolvem. Vai? Cuida de novo. É só uma história. História, cada dia. Pessoal. É uma coisa que eu pedi de novo. Gente, vamos lá! E aí, vocês descobriram por quê que as drogas estão tipo... Gente, quem não é que eles estão passando o tempo no sangue velho? Entendeu? É, a gente está passando velho, não. Será? Não é? Não é? É... Um dia eu peguei para essas despatis, hein? Fui lá na cabeça, mas eu peguei logo na cabeça. É, não sei se é algo necessário. Hã? O importante é que gente vai comenta a aula, mas é que o parque é impossível... Gente, vamos lá. Nós estávamos comentando, deixa eu voltar aqui. Oi. A Anjosia ensina. 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 Foi da imagem. Foi da imagem. A Anjosia ensina. Então, jogando vocês, vocês um que os inibidores da Anjosia ensina, eles vão acolá, bloqueando a vizinha E eu vou dizer para vocês que essa enzima, ela é produzida para a gente na superfície litotérmica pulmonar, lá no nosso pulmão, e é produzida para a gente via genal. Quando eu bloqueio essa enzima, o que que acontece? Eu não tenho a convenção de angiotensina 1, tem angiotensina 2. Consequentemente, a eu bloquear a anzima 2, eu não vou ter os possíveis efeitos que eu teria para aumentar a pressão arterial. Nina, eu não sei se eu contei para vocês ontem, mas é o seguinte, lembra que eu falei que esse é um mecanismo, quando a pressão arterial está baixa, ele se liga, ou ele ativa, vamos dizer assim, para que eu possa ter uma normalização da pressão. É o seguinte, o que você vai ver é que, mesmo que tenha um sistema de autêntico novo funcionando, mas ele foi dado, agiu, no problema, vamos dizer que esse é um mecanismo da pressão arterial, ele tem um controle, vamos dizer que está a pressão, esse sistema desativa, vamos pensar assim, ele tem um sensor, que ele fica despertando a pressão normalizada. Na área da pressão normalizada, esse sensor desativa. E aí, o que acontece? O sistema de angiotensina, para que eu possa aumentar a pressão arterial, ele desativa. E aí, a pessoa tem que desculpa-se. Sabe, mas agora não tem um senso, e ele pode dar falhas. E aí, por exemplo, mesmo um sensor que devia ativar ele quando a pressão está baixa, esse sensor impede que a pressão, né, esse sensor está ativo e impede que a pressão está baixa. E a pressão está normal. Porém, o que que acontece? Esse sensor, ele está descontrolado. E aí, a pressão do paciente está normal, ele vem, ativa e a pressão do paciente fica alta. E aqui tem um tempo fora ele. Ele nos ativa mais. E aqui tem um tempo todo, ó, sapejando, produzindo algosteirão, deliberando, e aumentando o paracimpático, e reabsorbindo o soja. E a gente vai ver que, é, é muito comum, pacientes que têm problemas nessa região, ter o uso do diurético. Por que o uso do diurético? Ó, eu levo duas fontes a absorver sódio, a reter água. Se eu reter mais água, o sódio, ele é o fúbico que vai usar de um pouco de pressão. Então, esse motor, ele agir, fica de barato na cautinha que você tiver vida. E aí, é por isso que a gente, com a droga, a gente vai ver que a droga, a gente muda um pouco de chico. Porque o nosso ativo se mudou. Então, quando eu leio a ECA, a Águia 1, ela não é convertida em Águia 2. E aí, vocês vão ver assim. Como eu sempre falo, que vocês estudam a Águia, né? Abre leitos, a internet, a Aguia 2, né, Adriana? E aí, vocês podem ver também, que a águia 2, a ensina 1, ela tem um potencial de aumentar a pressão arterial. Ela tem um potencial, mas o potencial dela não é esse potencial que ele tem, o potencial de ser assim, para abrir o fio leite e virar o paciente de perfeição. E tem a maior força desse sistema, como ele é, é a Águia 2. Então, bloqueio a ECA, a número 1, a número 1, a número 2, ela não tem essas barruças todas ali. E a pressão do meu paciente, ela reduz. Foi isso que nós observamos, falando na aula de hoje. Lembra aqui? E aí, a gente viu que, como toda a galera aí nos fala, sempre tem, né, as reações e festas ali da vida, que podem vir, né, como você com o corpo mesmo. E aí, eu perguntei para vocês, ontem mostrei aqui, que a gente tem essas duas drogas, é, catobrindo, né, o abril. Contei para vocês que essas duas drogas, elas evitem essa resídua de professora, e a gente vai pensar que essa é a inscrição. Ela é a resídua geral e a resídua pulmonar. Ou seja, eu evitem a produção da resídua, ela não é produzida no meu organismo. E aí, eu contei para vocês isso aqui, ó. Perguntei para vocês, ó. Por que pacientes relatam tosse e seca com o uso dos ECA? Muito comum, ó. E aí, eu vou contar para vocês, pacientes jovens, pacientes adultos, pacientes idosos. Todo mundo relatar essa tosse sim. Pensando na praxe é cara. Mas eu digo todos, porque eu entendo, por exemplo, ah, é só o ex-úmulo. Ah, é só o jovem. Ah, é só o adulto. Não. E a gente vai ver também que isso não é praticamente todo mundo que vai desenvolver. Por exemplo, eu posso dizer, um adulto desenvolver, um adulto sem, um adulto de poma e não de poma. Depende muito do caso. Em lá, é preciso que a gente já fizemos a fazer o que vai fazer. Aí, ó. Isso aí, eu vou te pôr o pé de um ano. João Piel I. Dos vacantes que utilizam, na verdade, Miriam, alteradoras, perguntam até 30% de pacientes que fazem uso dessas drogas. Eles nos informam, né, pra gente, essas doces secas. E aí, eu quero ver pra vocês por que que isso pode acontecer. Quem quer contar isso aí pra nós? Bem, é muito bom. Pode. Muito bem. A gente vai ver que é o quê? A. A gente vai ver que aqui eu tenho um caminho. Aqui o que acontece? Eu tenho um caminho que a angiotensina rena, angiotensina 1, angiotensina 2, baixa pressão, ou aumenta pressão. Aqui o que acontece? A. 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 TOXA. A. 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 algumas pessoas que em média dizem, oi, você conta pra nós? Exatamente. Em média, até 30% da população que fala no uso dessa droga, por isso que eu falei pra vocês, Mariana. Por isso que eu falei pra vocês. Podem ser, né, jovens, adultos e idosos. E qualquer taxa etária tem a disposição pra desenvolver essa doce seca, acontece. Ó. Pode anotar isso, porque eu tenho certeza que as pessoas falam que vai ter algum processo que a gente não cai. Desmolva, despeita a lateral da faixa. Por quê? Principalmente cai dentro do padrão da vida. A gente vai ver que é uma das principais queijas que nós temos. E aí, o que que acontece? Ó, falei pra vocês que a gente não indica e a gente não substituiu droga antidepressiva. Mas, nesse caso, que o paciente ele tá com tosse seca, eu posso indicar uma droga antidepressiva. é uma droga antidepressiva. É uma droga que é um ciclo de prescrição. Eu posso indicar com tudo e tentando, e porém, o quanto o paciente tiver uma droga antidepressiva, a dose vai diminuir. Passou disso aí, o paciente volta do ciclo. Então, eu posso indicar a droga e orientar o paciente a voltar ao médico pra trocar a indicação. E aí, agora a gente vai entrar em uma outra parte de drogas que também atua nesse mesmo sistema, porém, ela não causa pra gente tosse seca. Exatamente, minha. Beleza? Então, vocês gravam isso aqui, vou colocar aqui, vocês gravam, porque isso aí cai muito, eu acho que eu sei nada. Achou? A aula, a aula, a sutiã, a sutiã, a sutiã. Eu olhei, a sutiã. Olha, até a sutiã, a sutiã, a sutiã, a sutiã. 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 Aí, eu não sei. Aí, eu não sei. Não é que me dá. Acho que eu vou também. Eu vou. Então, eu não vou. 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 Da Fernanda, da Fernanda, da Bíblia, da Bela, do Tiago. Mas, na cara, eu não vou. Se eu não sair, no final de semana eu saio. Se eu não sair, no final de semana eu venho com o WhatsApp. Não, mas vai ser isso. Após os participantes, eu tenho a ver que sai e aparece. Mas eu saio. Ele saiu. 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 Eu estou muito perposa. Vamos falar de uma outra fase de drogas, que são os antagulícios dos receptores da rotina 1, ou então à 2. Por isso que nós temos uma medicação para chamar a dois, porque, olha. Quando a gente quiser vir para mim, então vamos dizer como é que eu queria. Não, não se fico. Ela não está, mas nós estamos. Ó, me recebi hoje. Ontem dia não estava nem respirando, porque a água é a dor, está na exploração. Ontem dia estou com a minha mãe e falei, eu falei, vai dar o final de tudo. Vamos resistir, não? Sim. Nada, pode dizer. Hoje eu não vou. Não vou, não vou. Tem um botinho de recrutivo? Não resolve o meu caso. Se resolve, é internação. Não resolve o dinheiro, entende? Ninguém vai ter nada de dinheiro. As obras estão comprando dinheiro. Como é que é? Obrigada. 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 Não, mas você pode sentar na parte. É com a iluminação. É com a iluminação. É com a iluminação. Você não pode sentar. Você não pode sentar. E a gente vai sentar. É muito maior. A gente vai sentar aqui. O que você vai sentar, você vai sentar aqui. Eu vou sentar aqui. A gente vai sentar aqui. Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar aqui. É uma coisa que eu fiz a tirar da roda. Ela está aqui. Seu trabalho é fácil. Não tem ninguém sentado na fonte. e a gente vai lá a d wild scientist e lá a dito a dito Aí, esse... E aí O que acontece agora? Agora a gente vai falar de outras pessoas que estão chamadas de antagonistas dos receptores da língua de ensino 2. O que é que eu coloquei para vocês as outras? As 2. E a gente vai ver que aquele mesmo sistema, eu tenho o anjo que ensina a gíria, a renina converte a gíria em anjo que ensina 1, a ECA em anjo que ensina 2 e a anjo que ensina 2, por sua vez, ela faz o serviço. A gente libera a rostelona, para poder processar a rostelona aguda, na retenção de água e na retenção de cloro, já cloro, só que tirou com sangue e a outra, a gente ativação lá simpática. Então, a agudência é a ativação de estudo em mim. Resultado, eu aumento a pressão arterial. Nesse caso aqui, eu dou para o paciente, eu vou conferir para vocês, que é o paciente normal de isso. O que é o paciente normal de isso? Que está em uma pressão normal. Vamos pensar agora. 120 por 80. E aí, o que aconteceu? Isso aqui ativou o nervo, chegou no final da pressão com a vazão. Chegou aqui para mim no final do vazão, a pressão, ó. E aí, lembrei de um momento para vocês, que pode estar dando tosse seca. Então, é que é uma graça de drogas, onde eu não vou limpar a época. A gente vai ver que a anisodicina 2, ela tem seus receptores. Para quê? Para que esses receptores, para ligar os receptores, para promover essa ação. Então, o que eu vou fazer pior? Eu vou, como se eu tivesse o receptor da anisodicina, eu vi esse pior e bloquear esse receptor da anisodicina. E aí, ó, bloqueei o receptor. A anisodicina está pronta, vai passar o receptor dela para se ligar. O receptor está bloqueado. O receptor está bloqueado, ela não vai promover a ação dela. Aí, nesse caso, era o paciente que estava tomando o tenso, que, por causa do sistema reglamento de ofensina, a pressão dele ativou. E aí, a gente vai ver que o paciente vai ver, então, né, uma criação disso aqui, a pressão dele, então, vai lá e normaliza. Beleza? Então, aqui, ó, eu bloqueio essa ação, ó, porque a menina não ligou, então, essa ação aqui não acontece, ó. E aí, nesse caso, eu vou encontrar, ó, que eu vou ter uma redução da pressão material. Lembrando que o paciente que estava normal tem isso, a reglamento de ofensina ativou, a pressão foi lá em cima, agora eu tenho que baixar a pressão dele. E aí, eu passei, vejo o sistema todo funcionando, ó, ela aqui, ó, ninguém me encheu nela. Aí, ninguém me encheu nela, então, ela vai funcionar normalmente. Ela não vai trazer pra gente problema de tosse e seca. Vou colocar a medicina 2 normal, porém, quando ela chegar nos receptores dela, os receptores vão estar bloqueados. Ela encheu, ela encheu, já tem uma juventil assim aqui. Alguém chegou me vendo o erro. E aí, ela não vai me avisar essas três funções que ela inventava. E aí, vai ter resultado pra gente no abaixamento da pressão material. Aí, eu pergunto pra vocês. Vai causar tosse no paciente? Tosse seca? Pergunta pra vocês pesquisarem, né, agora. Vai causar tosse seca? Não. Sim ou não? Ou claro? Usando agora, os antarodistas dos receptores da medicina 2. Sistema todo ali, a ECA tá aqui boazinha. Há chance de eu provocar tosse seca no paciente igual a outra, os inibidores da ECA? Sim ou não? Eu acho que a gente tem um time. Não, mas o time da minha época não vai ser ativado. Ela não vai ser ativado no caso, não é? Perfeita. Ela não vai ser inibida da sua produção. Eu não inibir na produção. Lá dentro do meu ambiente pulmonar, eu degravo a carcinina, e aí eu não tenho a tosse seca. Então, por exemplo, os antarodistas dos receptores da medicina 2, são uma droga que é utilizada, vamos dizer assim, é uma atualização dos RIECAS. Por quê? Pra evitar a tosse seca. Porque eu inibo a ECA. Gente, tá? Lembrando aqui de novo, vocês vão? Que é o sistema termina e nutricida. Beleza? É meio que eu tive o navio, aí eu tentei o navio pra eu, e eu falei assim, vai dar pra você. Eu tô no bom dessa droga, não. Não melhora a mão. Aí eu descobri de uma maneira, atuando no mesmo sistema, sem modificar, atuando no mesmo sistema, sem dirigir pra gente na época. Aí a gente ficou de boa. E aí a gente vai ver quais são os representantes dele aqui. Deixa eu abrir pra vocês verem, ó. Tem aqui no slide também, gente, ó. Lá mostrando, ó. E aí, eu tô desbloqueando aqui, nos slides. E aí, eu vou mostrar pra vocês os... Aí a gente tem, ó, Lousatã. Olha, a gente acha que a referência da Lousatã é o A2. A referência do Lousatã é o que é poros. E aí a gente vai ver que o A2 é mais caro do que o poros. O A2 é assim, o A. O poros é o referência, e é mais caro. Eu tenho Lousatã, Falsatã, Ocumisatã, Cundesatã. E aí, à medida que eu vou comprar esse saldo de caro, eu vou aumentar os preços dessas drogas. Aí vocês vão ver o seguinte, ó. Lembra que eu falei que a gente não indica e não troca. É, a Lousatã, a Lousatã, a Lousatã, tudo, a vida da Lousatã. É, o que acontece com o paciente que põe 20 anos tomando uma Lousatã? E aí, o que acontece? Chega um dia que ela vai no 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 eles gostam muito de passar o Lusatana, porque ela ajuda para a gente também, vamos dizer, uma proteção para os ambientes. E aí, o que acontece? Ela é baratinha. Por exemplo, eu tenho uma Lusatana que deve ser de laboratório, uma Lusatana é de 50, eu tenho uma Lusatana que deve ser de 10, 15 reais. E aí, o que acontece? Essa moça aqui, ela só tem a diferença dela. Essa caixinha aí de 40, tem ela de 40, 80, 120, 160 e 320. A gente vai ver com uma caixinha dessa Lusatana aí, deve estar na caixa aí, de uns 150 reais. Aí, o que acontece? O paciente, quem tinha tomado Lusatana de 50 a 10 reais, chega o mês que ele vai falar, você tem que olhar, aqui é 50, aqui é 40 e a droga é mais caro. Para você explicar o porquê disso aí. Olha, então, o que vai acontecer? Aquele paciente que tomou tanto cartocrino, tomou tanto cartocrino que a época dele bagunçou, meio que a época dele problema. Pensando que a gente pode ter esses problemas, ele não é de gente. Se ele vê que está funcionando, se há alguma coisa, ele passa a produzir aquela coisa. Ele tem um problema meio alto, mas ele pode ter que encontrar problemas comunais. Aí, o que acontece? O que acontece? O prescriptor vai lá e volta. O cabelo frio tinha uns 12, 10 reais. Troca para alguém, dessa classe daqui, o cagado. Que a classe, ela não Lusatana propriamente dita, mas os melhores que as Lusatanas, que é uma classe que acima de 80, 90, 100 reais. Aí, você é juiz doida. Só que o médico não conta para ele o porquê. Aí, quem ele sofre, ele fala, vamos explicar. Nós sofremos. Se você não entender, mas o caixa reclama, vai ter que falar com os caras de novo. Reclama. Gente, você sabe que é uma semana que o caixa já está recolhada, quando estiver rolando. Então, é. É que você é do peixe, ó. Maravilha, você é do peixe. É, eu... Por que eles tiraram o peixe dela aqui? Ela tem que ficar lá. Então, quando a gente fica lá em rolando, ela fica, ó. Uma pessoa lá, tira rolando. Uma pessoa lá, tira. Uma pessoa lá, tira rolando. Tá, tira rolando. Aí você vai, tira rolando. Aí você vai, tira rolando. É, eu vou te dar, ó. E vai, a piquece. E vai, a piquece. Olha, a piquece. A gente vai, a piquece. Você vai, a piquece. E vai, a piquece. Aí, a piquece. O que é, a piquece. E vai, a piquece. O que é, Eduardo? Oi. É. E é, o que é? Não, não. É só nível de conhecimento. Oi. Não entendi isso, eu pego. Volta para o botão. Tem que voltar. Tá? Obrigada. Peraí, gente, deixa eu sacar a sua mão. O carro tem que preocupar com vocês. O carro tem que preocupar com vocês, mas não tem caixa de bombom, não tem nada, só tem a minha tapada, que é uma tapada, que é uma tapada no chute e um minuto, né? É a gente tem caixa de bombom. A gente vai dançar. A gente vai dançar aqui, todo o tempo. É a gente vai dançar aqui. Não, não, não. Aí, então, a gente vai dançar aqui. A gente vai dançar aqui. Tem, lá, o outro. Elencia está na frente. Não, eu vou falando de supervisão. Mais para quem é direita. Até a noite. E também eu quero que a gente cumprir ela também. Eu acho que o pessoal é o prazer. Outro país, a gente tem que entrar no 5h30. A gente começa a dar de 5h30, 10h30. Esse dia do bom! A gente vai para o próximo, a gente vai para o próximo. Tchau. 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 Manipulação é para os primeiros, vai para o outro modo o primeiro. o terceiro aí no terceiro você faz porque são poucas vagas é a opinião para a drogaria, gata aí, ó, vai lá para tirar o terceiro Obrigada. 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 Quando eu fiz, eu formei, ele vai ficar 5 anos, assim, eu fiquei meio afastada. Só que agora, a psicologia tem um caso que eu fiz, mesmo que não, hein? Que é o mesmo que a gente corta e a gente morre. Entendeu? Então, assim, eu não sei como é que está. Eu estou meio afora, agora, dessa... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. E aí E aí Exatamente. 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 Como é que é? Amém. Quer ter experiência? Drogaria. Drogaria. Só que no hospital eu também não trabalhei diretamente. Eu era prontunista. Aí eu só ia no hospital fazer o liberamento de medicamento. A farmacia, os dois já deixavam tudo organizado. E eu ia no final de semana somente conferir e liberar. E se tivesse alguma... Alguma demanda. Aí eu tava sobre aviso, entendeu? Aí eu ficava 48 horas de aviso. Eu não recebi até hoje. Eu não recebi até hoje. Aí manda. Eu era prontunista. Eu era prontunista. Foi esse. São... Gente, deixa eu fazer a chamada aqui, ó. É pra fazer a chamada, bebê. Terminou? Terminou, gata? Tá na coxila, linda. Sério? Você conseguiu quebrar um iPhone? Sério? Não. Não, não. Não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu gosto daquela... é uma que tem lá o nome... Ela é bem grande. É autoriza Lá no shopping popular Acho que é autoriza Ela pega tipo assim Umas quatro lojas É autoriza Autorizado A placa vermelha É preto É Tudo que eu já fiz de iPhone foi lá Tá na garantia? Tá na garantia? Ah, não É porque essas garantias É na inglês Adriana Dara Miriam Fabiola As duas Fabiola Fernanda Isabela Isabela voltou Ah, moça, entendi Isabela não queria ficar perto de Miriam Laysa Lohaina Ah, é Jennifer Só porque ela chegou a ser Hoje Você viu? Marielle Fagundes Mariellen Marielle Pereira Miriam Miriam Paolo Raíssa Raíssa Raniel Raniel Maricõe Maricu E aí Maricu É Maricu Maricu É, vem e eu fiz dois. Bom dia. 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 Obrigada. Consegue, com mais de uma receita. Porque uma receita, se eu não me engano, agora está liberando para seis meses. Então, por exemplo... Na verdade, se fosse você, você já tomou uma medicação? Não, verdade. Então, eu comprava uma caixa primeiro. Por quê? Se você comprar para o tratamento todo e você não adaptar a medicação, você não devolve. É. Mas é uma medicação que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer um teste de sangue, para ver se eu puderia fazer uma medicação. Isso é caro. Aí, eu falei, eu fiz isso porque eu não ia encerrar. Eu tenho um braço, eu não ia encerrar. Então, o que você faz? Você compra uma caixa. Não, mas eu não tinha. Mas eu já perdi, já que eu fiz isso, eu tinha que fazer um teste de sangue. Para poder levar para o médico, eu não ia encerrar a mulher, mas eu estava apta, mas eu não ia encerrar a medicação. Aí, eu tenho que pagar ele com esses filhos, mas eu não ia encerrar. É medicação de controle? É. É, se for de controle, eu não te oraria de comprar tudo de uma vez. Aí, não. Aí, você pode estar precisando. Não tinha que sair agora, não é? Ah, o Rakutan, não, mas o Rakutan, você vai fazer só TGO, TGP? É o TGO. TGO, TGP, beta, HCG. Não, mas ele não vai te passar, o Rakutan, não. O Rakutan, a prescrição é mensal. E ele não vai te liberar a prescrição, assim, de uma vez. Ele vai querer te ver todo mês. E todo mês, ele vai pedir pelo menos o beta HCG, sim. Então, ele não vai liberar. É, porque ele vai te pedir mensalmente o beta-HCG. Exatamente, e a cada 3 meses ele vai pedir suas enzimas hepáticas para ver se teve alguma alteração hepática. É, é verdade, eu achei que ele percebeu, se você se sente, não é? Por que? Para dar condições aonde, né? Eu já tirei na ginecologia, já tinha que lidar com o diagnóstico do beta-HCG. Para poder entrar, exatamente, porque você pode sobrecarregar sua função hepática. Oi? Quando a receita não tem o quê? Não, tem a quantidade máxima que a gente tem por lei. Então, dependendo da medicação, pode ser só medicação de controle, aí tem que olhar qual que é a medicação para saber o limite. Aí ela pode comprar. Então, o limite é esse. Agora, se for outra medicação que não tem retenção, aí você pode comprar a farmácia inteira. Aí tem que olhar, cada medicação tem especificação. 14? Uma prescrição só? Uma prescrição. Aí não colocar quantidade de gotas, não? Não podia dispensar, então, não. Podia dispensar, não. Podia dispensar, não. Podia dispensar, não. Quando a gente apanha gotas, o máximo de tratamento são 2 frascos, para 2 meses por receita. Aí tem que colocar 20 gotas aos dias para complementar os 2 frascos. Não, mas o o meu atrio, ele também vem naquele cheque Mas só vem um só só pode vir com a Zepa, não pode vir outro não Vocês devem estar confundindo a droga, não? Deve estar confundindo, porque o ribotril é as duas caixas no máximo pra tratamento de 60 dias Aí tem que vir prescrito 20 gotas dia e tem que vir aquele cheque azul totalmente preenchido Então, eu tinha mais uma prescrição Aí eu vou manter prescrito, por exemplo Então, a gente vai ter mais de uma Porque eu, por exemplo, ela pode ter sete Ela pode ter um milhão de receitas Eu vou atender um milhão E cada uma Ah, mas é meu problema Eu atendi cada uma das receitas Eu não atendi a paciente Eu atendi cada uma das receitas Entendeu? Outra medicação Só se foi digitada Foi impressa Foi impressa Aí, então, deve ser que não é medicamente controle a parte de trás É, menina Pode ser que seja isso Terminaram, hein, povo? Não, hein, povo? Conexão Não, 21cm Amém Amém Meu